Olá, meu nome é Lucas Asch e hoje vou dar início a uma série de vídeos aqui no canal falando sobre os principais fatores que devem ser levados em conta na hora de fazer o seu projeto de energia solar. Nessa sequência, eu vou falar sobre os parâmetros que são mais importantes para garantir uma melhor geração do seu sistema fotovoltaico. E nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o desvio azimutal e a sua importância na captação dos raios solares pelos painéis fotovoltaicos. Mas primeiro, temos que definir o que é o desvio azimutal. Quando estamos falando de painéis solares, o desvio azimutal é a diferença entre a direção desse painel e o norte geográfico. Mas agora você deve estar se perguntando, por que esse desvio é importante? Se os painéis estiverem virados para cima e receber energia do Sol, vai gerar de qualquer jeito. Gerar energia vai, mas não vai ter a melhor eficiência possível. O melhor desempenho do seu sistema vai ser com os painéis voltados para o norte. E eu vou te explicar o porquê. Vou te mostrar uma imagem aqui no computador para a gente entender melhor. Nessa imagem, nós podemos ver o painel e dois ângulos de interesse. O ângulo alfa, que é o desvio azimutal que a gente está falando, e o ângulo beta, que é a inclinação do painel em relação ao solo, que vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Nesse vídeo, vamos nos concentrar no ângulo alfa. Nós vemos aqui que o painel está virado para o norte geográfico, que é o correto quando estamos no Brasil. Então, se a gente observar a posição do Sol em relação ao dia, independente da estação do ano, nós vamos ter uma maior aquisição de raios solares nesse painel, se ele estiver virado para o norte geográfico. Tente imaginar, nesta imagem, que o painel está virado para o leste. Ele vai pegar Sol durante a parte da manhã, mas quando o Sol passar do meio-dia, esse painel não vai mais fazer a conversão de energia elétrica, porque não vai ter mais raios incidentes sobre ele. Do mesmo modo, se ele estiver virado para o oeste, ele não vai pegar Sol de manhã, apenas na parte da tarde, até o Sol se pôr. E se estiver para o sul, nós vemos que o ângulo do Sol em relação ao painel é muito pequeno, então essa geração vai ser prejudicada. De fato, quanto menor for esse ângulo alfa, que é o desvio azimutal, mais próximo o painel vai estar do norte geográfico, e mais incidência solar ele vai ter durante todo o dia. Isso, consequentemente, vai impactar na geração de energia. Isso acontece no Brasil, pois estamos no hemisfério sul do planeta. Caso estivéssemos no hemisfério norte, os painéis deveriam estar voltados para o sul, de maneira a ter uma maior eficiência. Mas isso não vem ao caso aqui, pessoal. Estamos no Brasil, então vamos ao que importa. Então, ao ajustar esse ângulo dos painéis em relação ao desvio para o norte, você garante que ele esteja o mais próximo possível da linha perpendicular dos raios solares, maximizando assim a geração de energia no final das contas. Levando isso em conta, você vai aumentar a eficiência do seu sistema e garantir o máximo de retorno do seu investimento. Para não perder os próximos vídeos dessa série, se inscreva no canal e ative as notificações. até mais um forte abraço!